Música Olá, mais um bens, bem-vindo para a segunda parte, continua a tua volta... Oh, 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 senhor apresentador, um momento. Olá, boa noite a todos, boa noite senhoras e senhores. Um grande salva de palmas para esse grande apresentador. Aplausos Um de quinta, corre atrás de um senhor que está ali, também de ouvir um senhor que está ali, que é um de que é o maior compositor e o maior músico cabo-verdiano. Seu nome é José Antônio. Olá, olá, boa noite, já não me identifico, sou José Antônio. José Antônio, olá, boa noite. Boa noite. Bom, quem tem ali no papel, quem tem ali escrevido é José Antônio. Agora, eu vou perguntar, que papel é o meu bilhete de identidade ou o meu passaporte? Bom, não te retifica, e assim já não te retifica, senhor Manuel Antônio, que não traz ele de Ilha de Fogo. Bom, te ganho que retifica, para amanhã, é que nós que trazem ali. Nem pagaria passagem para me tratar, nem os pedindo. Agora, nós convidamos bem para ali, que nem dinheiro de táxi, é que nós que dá. Mas sim, agora não deixa para lá. O senhor Manuel Antônio é um de que é o maior compositor e maior música. Agora, quem sabe, qual música de boa que mais faz sucesso? Bom, a música de mim é tudo fazer sucesso. Agora, quem vai fazer sucesso é aquele que... Vanessa. Vanessa? Que cantor, que cantor? É aquela palavra de minha zona, Zé Espanhol. Não, Zé Espanhol é de zona, senhor. Zé Espanhol é de Santana, minha e de Fogo. Não, 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 é Campana, isso eu confundi. Não, não tem prova, mas Zé Espanhol é de Santana, que ele não tem prova. Quem é isso? Zé Espanhol. É de onde? É de Santana ou é de Fogo? Não tem prova. Não tem prova. Por acaso, não tira de sista e se parte na Santana. Bom, que ele também não. Não tira de terra cívico na Santana. Que ele também não. Então, como a gente tem prova? Bom, bom, eu já vou de amanhã um bocadinho problemático. Problemático não, realista. Olha pra se eu falar alguma coisa. Minha dona tá falando, mas pior burro é aquele que sabe. É aquele que quer saber, se manhou ali. O Nhu, com muito mais respeito no Sandro de Nongala, somos Cabo Verde, né? A Nhu, tu, alguém que é de Fogo, hã? Na Nhu, tu, alguém que é de Fogo. E Zé Espanhol é de minhas ordens. A Nhu, tu, alguém que é de Fogo em mim. Que concha Zé Espanhol em mim. Que tem delas músicas pra cantar em mim. Ou quem faz Nhu, Zé Espanhol é de Fogo. E o Ubi, e o Calha. Bom, então, você fica assim, agora. Ele é no meio. Olá, boa noite, tudo bom? Zé Espanhol é o único cantor que nos encontra no vários palcos, né? Vou conchê-lo direito. Zé Espanhol é de onde? Quem sabe, ele é de Santana. Oi, senhor. Muito obrigada. Ô, senhor. Que sabe. Eu já tenho certeza. Nhu, nhu, se fosse, põe-lhe, eu tenho pensão, mas e Fogo, que tem artista que põe, tem fama, assim, mas é Espanhol. Fogo tem artista que tem fama internacional. Internacional? Que artista é que ele? Existe, eu, por exemplo, o nome de um, por exemplo, Champalho de Fogo. São Paulo, aquele jamaicano, aquele que da espetáculo há pouco tempo ali na Fique, e é Guente. Não, 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 ele é de jamaica. Não, 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 de Fogo, não sei do que há no Fogo. Quem inflata mesmo é de campana. Não, 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 ele é de galinheiro. Se pá aqui de Santana, para uma se pá, cunha pá, e segundo os primos. Esse segundo primo. Bom, quem dizia, o homem é grande e problemático, né? Eu ia bem informado. Agora, não, bom, ta pergunta, quem dizia sim? Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, sim. Ele é de onde? É, já vou falar de jamaica. Exatamente, senhora, e o sator ao contrário? Oh, dona, jamaica, que tem ali em branco, cabelo fino. Que leçou no fogo? Bom, eu, por acaso, em outubro, eu ganhei de fogo. Nós de fogo, nós de família perto. E há dias que eu fui em moedida para a América, eu mandei a camoca. Camoca? Exatamente, para nós, Chachá, gostei de camoca. Chachá é quem? É Champalho. É o homem que eu pôo na canta e batizava ele. Então, por acaso, bom, Guedes, Guedes, esse homem, ele recebe de tudo, né? Porque eu fui até mesmo, nunca sabia, mas para a Fernandes e de fogo. Paula Fernandes, que é brasileira. Não, que ligou no para. Oh, senhor, eu respeito, não sei num gala, nunca sei num coisa de teatro, nunca sei num coisa de humor. Paula Fernandes e de fogo, senhor. Não foi a Madreta. Um jornalista que sabia de nada. Onde está cá, confirma ali. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite. Com quem aqui não tem prazer de falar? Melanie Moraes. Você sente direito, não somos Cabo Verde? Sim. Agora, Paula Fernandes, é de onde? Eu não sei. Porque tu ouviu música romântica? Ela é do Brasil. É do Brasil, exatamente. Paula Fernandes é do Brasil. Não, deixa eu ver o seguinte a pensar. É barro brasileiro, rapaz, vinha, peba-se tudo. Agora, é fazer Sevilha, já ser Maravilha e fica para lá. Mas eu tenho que esquecer fogo. E até fazer uma música homenagem ao fogo. Qual a música que ele... Que música homenagem ao fogo? Qual a música? É, Pássaro de Fogo. Bom. Bom, bife. Bom. Eu acho que não está parado ali. Se não continua com aquele homem, ele tem Michael Jackson e ele tem Flay de Fogo. Ele é que é de fogo. Agora, você é para assim. Não. Não, não. O que é que ele tem que falar? Disse, mole. O Michael Jackson e o Mercado. Tudo isso que eu sei. Não, ele. Você é para que é de fogo. E ele também está falando, mas bife é que é de praia. Não, bife é de praia. Bife é de praia, bife é só assim. Ele que forma o grupo Mandinga. Opa, não, 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 não. Bife ficou só ali. Não está batendo, não está perguntando. Não está perguntando. Cabo buco, pão. Eu estou botando na piscina para o amigo Cristiano Ronaldo. Ô bife. Fica essa parada. Boa dia, onde é? A meia é de Cabo Verde. Eu vi. O que você é verdade? Sim, não. Mas pronto. Não, 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 não. Bife é de praia. Não, ele só sim. Vive lá na bota. Deve fazer aquele grupo Mandinga. Mas eu tenho o microfone, por favor, Bob. Já eu estou com uma coisa. Já eu estou com uma coisa. Eu tenho tudo com a poder dele. Bom, vou querer mandar alguma mensagem. Não sei diretamente se eu sou o Cabo Verde, né? Diáspora, todo mundo, para todo lado do Santo Jano. Vou querer mandar alguma mensagem? Bom, a minha única mensagem que manda é para chamar na casa, para formar um tigreiro direito. Manca morreria na barco. Eu fui a subir um jãozinho para tomar conta de cabras, ou quem manda pagar. Eu era a mesma água. Bom, senhoras e senhores, a minha janga está de máximo aqui, Lomini. Bom, um palmo forte para o grupo humorístico cabo-verdeano C.V. Noia. Palmo para esse. Muito obrigado. A nós é Cabo Verde. Para o presidente da Prêmio Modern, da chama, estilista Adélio Gomes e coreógrafo Mano Preto. Boa noite a todos. Boa noite. As nomeações de 2015 destacam em duas carreiras internacionais, que começaram a dar os seus primeiros passos e uma figura que tem apostado fortemente em levar o nome da moda cabo-verdeano. Com certeza. A beleza, a força e a garra crioula em três personalidades distintas, mas que já são vencedoras. E os nomeados são... E o vencedor é... Alessia Moraes. Para receber o Prêmio em Moda, em nome da Alessia Moraes, chamamos ao falco a irmã Melanie Moraes. Aliás, você não pode estar presente, porque está na Semana da Moda, mas quis deixar uma mensagem. Vamos ver. Olá, Cabo Verde. Me queria agradecer a organização e júris de Somos Cabo Verde para a nomeação. Também por ter me escolhido mais uma vez para ser vencedor do Prêmio. Também me ficar muito agradecido para vocês terem reconhecido a minha troboia. Também me deixar um grande obrigado para a minha família e para a banda da minha agência-mãe e também para os Vais Models na Cabo Verde. Muito obrigada e uma boa noite para vocês. Para apresentar o Prêmio Empresarial, João Silva e Marcela Almeida da Shell Helix Ultra. Boa noite a todos. Boa noite, Traimar. Boa noite, Cabo Verde. Boa noite, Diáspora. Boa noite, Marcela. Boa noite, João. E os nomeados nesta categoria têm ajudado a associar Cabo Verde a conceitos de qualidade, de mérito e de liderança. Estão à frente de empresas 100% nacionais e têm demonstrado que em tempos de crise a sua capacidade de resposta é a sua melhor arma. E os nomeados são Categoria Empresarial Adriano Pinto Gilson Lima Paton Lobo E o vencedor é... E o vencedor é... da minha ilha do Sal, Paton Lobo. Tanto, eu queria agradecer tudo de gente que está ali e agradecer as organizações e também agradecer principalmente as pessoas que trabalham a mim durante toda a zona. Pessoas que trabalham a mim na Morabeza, o meu staff maravilhoso de ódio de água, a minha família, meus filhos e principalmente uma pessoa que ajudou-me durante toda a zona incondicionalmente, que é a minha mulher manica. Obrigado. Tati, eu me diria que agora está, no Cabo Verde, eu sou um país melhor, sem fome, sem poluição, com mais emprego e um país mais envolvido. Eu vejo um Cabo Verde e com mais união entre as famílias, muita paz e muito amor. Muito espero que o Cabo Verde daqui a 40 anos melhores condições de vida para a população do Cabo Verde. Não é Cabo Verde como um país caro, desenvolvido, desenvolvido, sem guerra. É também ter mais lugar para a criança brinca. Com melhores condições para aqueles crianças que estão vivendo na rua. Menos criminalidade, a agricultura também fica mais modernizada. Um país com mais segurança e saúde, com hospitais mais envolvidos e um país mais democrático. Não se imagina Cabo Verde sem preconceito, com mais população avançada. Se bem, ter mais prédio. Um país de paz e harmonia entre tudo alião. Mais verde, assim, por exemplo, menos terra, mais elva. Que estudem os jovens que estão na Cabo Verde gostem de ser desempregados para o seu trabalho, para lhe ir para o seu futuro, para se você ter cuidado de ser a sua família. É mais sábio. O que é ser professora? Futebolista. Cantora. Futebolista. Ser médico. Doutora. Eu quero mais um recado para a minha equipe. Daqui a 50 anos sem me ter orgulho de mim. Um beijo para todo alguém e somos Cabo Verde. 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 Porque somos Cabo Verde. Somos Cabo Verde. Para apresentar o Prémio Desporto, Mário Semedo e Nicolás V. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite. O desporto paralímpico, o handebol e o basquetebol valeram uma anuação para os melhores do ano. Todos eles enchem-nos de orgulho pela sua capacidade de motivação e persistência. Provando, mais uma vez, que Cabo Verde pode e deve ir mais longe no mundo do desporto. E estes nomeados são... Categoria Desporto Fábio Semedo Fidel Mendoza Márcio Fernandes E o vencedor é... Márcio Fernandes Muito obrigado. Agradecer ao Júri de Somos Cabo Verde pela distinção. 2015 foi, de facto, um ano glorioso, fruto de muitos anos de trabalho que deram o seu fruto. Agradecer a toda a minha família, ao meu patrocinador principal, Caixa Económica de Cabo Verde, Comitê Paralímpico e Cabo Verde, toda a estrutura que está por trás deste sucesso. E dizer que este prémio serve como estímulo para a próxima grande batalha que vamos ter em setembro, em Rio de Janeiro. E que conto com o vosso apoio e com a vossa força para conseguirmos sair votirosos. Obrigado. Nespalco, A Sol Garcia e Luni Johnson não deve ser improvável. Coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, de amor de mel, Coisa que tem, pônei a peito, uma coisa que tem, se inscreve o céu. Ai, coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, de amor de mel, Coisa que tem, pônei a peito, uma coisa que tem, se inscreve o céu. Beijo, mas sabe que ele furtava, conversa o tom, sem murmurar, já tem coragem, já vê o de lá, mata-se da desombração. Amor de longe, que lhe conta, amor de perto, amor de fronte, mas se contisse, que eu te anegare, que é louco e creru, que é te importar. Ai, coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, de amor de mel, Coisa que tem, pônei a peito, uma coisa que tem, se inscreve o céu. Ai, coisa que tem, furtava um beijo, uma coisa que tem, de amor de mel, Coisa que tem, pônei a peito, uma coisa que tem, se inscreve o céu. Ai, O que você tem que fazer? Não se usa mim que tem problema, não Quando nega-se festa, o puto chão, a cunha-se que diz Cunha o copo na mão, a curtir de manchê A vivi de manchê E aí O jeito que se pare a mim Que se pare a ele E me está a curtir O seu curtir E nem a luta, não bebe Pra ti, cunha, baby Quanto pode a calcê O quê? Pois é, dá que vou tocar, dá que vou tocar, dá que vou tocar Ih Förentura que ele se ensina, vai É, pá, que falo, se tudo é que falo, que falo, que falo, que falo É, pá, não vai para mim, não vai para mim Assola, 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 assola Me dá ver no abame, bame, bame Lá onde que está cheio, está cheio, está cheio Nune ben no bapame, bame, bame Lá onde que está cheio, está cheio, está cheio A sobe não vai pamê, 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 pamê Lá onde é que está cheia Pamê, 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 pamê Ana! Não vai, não vai, não vai, não vai Puta daqui é um dook A solta Flá Lúni, a coisa que tem, se forta um beijo, Lúni, Flá, metade aquele siltão que cai atrás, ele põe meio, coisa fica sabe. E nós, nós compassamos a palma de amor. Palma para os dois! Então, espero que você goste ali, nessa plateia ali, e é bom que você está na casa do companheiro, mas você goste das noites cheias, mas cheias de emoção. Conheço para a presença do prêmio, então eu vou nesse palco Alfa Gonçalves, do Ministério da Cultura, e também Mochima Veiga, diretora do Hotel Praia Mar. Boa noite. Boa noite, Cabo Verde. Boa noite. Acho que hoje o Hotel Praia Mar está cheio de cultura. Carismáticos, brilhantes, impulsionadores da nossa cultura. Foi assim que a Comissão de Notáveis caracterizou estes três nomeados. Nesta segunda edição do Somos Cabo Verde, a literatura, o teatro e a dança estão em destaque através de três figuras que têm contribuído para o engrandecimento da cultura cabo-verdiana. E os nomeados para o prêmio Cultura são... Categoria Cultura Arménio Vieira Dorette Fas Jelão Branco O vencedor é... Arménio Vieira Infelizmente, não pode estar presente. Por estar em Portugal, a organização fará-lhe chegar o prémio. Para apresentar o prémio Música Looney Johnson E a DJ Sims Boa noite. Boa noite a todos. A Música A Música faz parte do nosso ADN, é a voz da nossa alma, é o nosso bem-querer. E estes três nomeados dão um brilho especial ao panorama musical. São verdadeiros talentos que promovem a nossa música em todos os cantos do mundo. E os nomeados para o prémio Música são... Categoria Música Élida Almeida Hernani Almeida Nelson Freitas E o vencedor ou a vencedora é... Quer dizer, ela... Élida Almeida Elida Almeida Mais um desafio Definitivamente em que se desesperava tudo isso com o meu primeiro trabalho. A intenção de agradecer em primeiro lugar e sempre, Cabo Verdeanos. Tudo o que eu sei que você está contando isso comigo, é para o meu ali, nós pongo, 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 nós pongo. Obrigado, meu apoio. Obrigado, minha produção, Harmonia, meu produtor, Jora Silva. Obrigado, minha família. Obrigado, tudo quem te apoia sempre. Obrigada por continuar com vocês. Foi mês a mês de preparação para não conseguir criar uma cerimônia especial para a boa, uma noite para esquecer nunca e que lhe, cada ser possível, sem esquecer que acompanhar-nos desde o início. Tenho orgulho em dizer-lhe que há 20 anos idealizamos a moderna rede que nós temos hoje. Uma rede de banda larga, uma rede de qualidade e que levasse até aos nossos clientes aquilo que há de melhor no estado da arte das comunicações, na altura telecomunicações e hoje comunicações eletrónicas. Idealizamos a ligação interilhas com cabos submarinos, instalamos a maior rede de fibra ótica dentro das ilhas, isto é, rede entre as ilhas e construímos desde essa altura, dentro das cidades, uma rede que levasse a comunicação digital até a casa dos ensinantes. Aconteceu o processo de decisão da ex-CTTP que deu origem a duas novas empresas, a Cabo Verde Telecom e os Correios de Califórcio. O objetivo era a infraestruturação, ter telefones em todos os povoados do país, sobretudo aqueles com mais de 100 habitantes, preparar para o processo das privatizações. A escolha de um parceiro estratégico foi a Portugal Telecom para podermos, em parceria, lançar a nova rede das telecomunicações de Cabo Verde. Hoje podemos dizer com orgulho que a CV Telecom representa aquilo que a natureza separou, a continuidade entre as ilhas através de comunicações fiáveis, de banda larga e da qualidade. Intencionamos louvar rapidamente para a Cabo Verde aquilo que há do moderno no mundo, isto é, a casa digital e para as empresas as melhores soluções para que tenham os melhores serviços e possam rentabilizar também os seus negócios através da boa tecnologia. E juntos somos a maior Cabo Verde! Podemos dizer que de termos lançado o pré-pago em 98, o que é que temos hoje em dia? Uma rede com uma cobertura da rede 3G em todas as ilhas de Cabo Verde com serviços altamente inovadores como temos o Tele24 que permite ao cliente partir do seu telemóvel, fazer transações bancárias, pagar as suas faturas. Outras mais-valia como ter músicas disponíveis para fazer streaming, vídeo, que é o nosso próximo passo com o lançamento do 4G, que é a tecnologia mais avançada do 3G onde teremos mais velocidade disponível para os nossos clientes. Mais do que estar a vender o serviço de voz ou o serviço de internet, estamos a vender soluções para o cliente. A internet of things ou a internet das coisas também é uma realidade que prevemos que chega a Cabo Verde muito em breve, que é a possibilidade de termos, por exemplo, eletrodomésticos, os nossos carros, as casas, com alguma ligação à internet que nos permita controlar remotamente. É um mundo maravilhoso, este mundo das telecomunicações e é o que se espera no futuro, mais inovação. Inovação em termos tecnológico, inovação em termos do conhecimento e da gestão, sempre voltado para as pessoas. Cabo Verde Telecom Juntos Antes de não ser para o nosso segundo intervalo, não saber receber mais um dueto que é improvável, que ninguém que se esperava. Não se fala de répera cabo-verdeano com esse estilo único e característico que se bem trazendo músicas que te sintam dentro e que te transmitem para o povo. E junto com você também está Jair com você. Jair com você e não estou esperando para te garabar. Mas tem que te apoi, tem que me dezem, tem que te apoi, tem que te apoi. E eu viajo, é longo, se encreco, tem que pôr, tem que ir para a mana visão. Me cremo da história, me cremo do mundo, me cremo do amostas. O táfico disso, não vinha, sabe o táfico, é cheio de emoção. Sobrei um grande casa, um bonzinho na bosa, se eu me sucrivia O que você sabe, vou te apassar Tchau, my lady, te estirando as ferro-me a diga Tchau, my lady, se até vai marcar me deixa Tenho notícia em casa só, se eu gostar mal, que quita força e força Um gato, um plano, um marido, um mundo para ganhar os moitos De três em três anos posso preparar um mundo para não teres moitos Se não sabe, não é fácil, se não tem que desplaça Para ganhar peso de gosto, de volta para a lady Minel, me encanta esquecer A bomba foi a mim que bebe Tchau, my lady, te estirando as ferro-me a diga Ai, nossa Tchau, my lady, se até vai marcar me deixa Para não conosco, nossa, não Tchau, my lady É, nós tudo Tudo na palma, agora não fala Tchau, my lady Tchau, my lady Muito bom, muito sabe Minha lady Bró Assim Vem aqui, Santa Verde Seguindo de praia, Panyos Let's go Solá 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 Tchau, my menis 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 Tchau, minha menis Tens bebida Tens bebida Tens bebida Tens bebida Tens bebida Temos praguetária Arroz com tudo Solão Chama no passo a ver ministra Tudo no palco Chineiro cheio Chama ministra 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 Chama, ministro! Este programa é patrocinado por... Mários Produções Artes e Média Zoela